Aham, você não curte um grau então? Não, não gosto dessas coisas não. Ah, entendeu. Apesar de eu estar bem novo nessa hora. Salve, salve, rapaziada. O vídeo novo começando, então vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Ativando o seu like pra estar recebendo toda a notificação de vídeo, mano. E me seguindo no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela. Demorou, família? Mano, as dez primeiras que me seguem no Instagram do vídeo são passados, rapaz. Vai estar aparecendo aí na tela, mano. Se você quer estar aparecendo no próximo videozão, já corre lá no meu Instagram e me segue. Demorou, família? Dá uma atenção onde nós estamos hoje, rapaz. Temos nessa lojinha aqui de jet ski, esses bagulho de aquática aqui, tá ligado, mano? Vem de barco, canoa, jet ski, uns barquinhos. Dá atenção. Cadê o Rick, mano? Que eu não tô... Ai, nossa, logo caí aqui, rapaz. Cadê o Rick, mano? Tava aqui comigo, parça. Oxi. Você arruma esse lanche aí, filho? Tô, mano. Tô comendo com o bagulho. Tô comendo lanchinho, né? Dá um salve aí, filho. Tá bom. Só salvinho, rapaz. E aí, curtiu o jet ski? O que você achou? Muito caro? Ah, mano. Não vai comprar? Não gostei muito não, mano. É, não gostou, né? Tá sem a grana pra comprar. Fica aí, falando que não gostou. Eu tô sem, mano. Tô sem, tô sem. É, zoeira, parça. Mas, mano, o bagulho ia ser vivência, hein? Se comprar um desse. Ah, o dinheiro foi tudo lá pra mansão, mano. E ainda mais, né? Tinha gente fazendo festa lá. Nossa, rapaz. Vocês não sabem, mano. Fiz uma festa lá na mansão sem querer, mano. Sem querer não, né? Fiz a festa querendo. Mas eu não sabia que não podia, rapaz. Fiz a festa lá. O Rick trollou eu falando que ia me expulsar da mansão, mano. Depois vocês conferem lá no canal dele, mano. O cara é pilantra, filho. Tive que pagar logo uma multa lá. É, dois reais de multa, rapaz. Mas aí, vamos aí, vamos aí. Três mil, né? Só se for. Ah, sai fora, ó. Depois eu te devolvo, mano. Parceladinho aí, ó. Dois reais por dia. Pô, tá um movimento, né? Tá um movimento. Ó, o cara quase atrapalou o coelho. Ó o coelhinho passando, rapaz. Ai, ai, ai. Mó chave, mano. Mas aí, viado. Depois eu vou encostar ali na lula, mano. Vou logo chamar ela pra ir lá na rua do grau lá, mano. É nada. Ela falou que ia pro Paula de inglês hoje. Nem precisava buscar nem levar. Aham. Vamos ver se ela já chegou, né? Porque eu dei um salve nela. Tá sem bateria no radinho, eu acho. Ela falou que ia ficar sem. E ela sabe andar de moto? Chega aí. Hã? E ela sabe andar de moto? Sabe mais ou menos. Ela deu uma fuga lá esses tempos lá. Mas, tipo assim, não sabia muito ali. Ela sabia andar pra frente só. A menina deu uma fuga, mano. Ai. É, deu uma fuga naquelas, né? Porque os caras deu só um, tipo, uma acelerada assim. Aham. Aquela que vinha atrás e não veio, mano. Os caras, tá ligado? Depois voltou. Rapaz, a menina tá... E ela já assustou. Eu falei, não para, filho. Não para, senão... Aí deu mó rolo. Passou até na TV, viado. A menina tá mandraque, hein? Dando fogo. Chão, depois começou a namorar bandido, né? Que sou eu. Ha, ha. Sai daí, luca. Você tá ligado, né? Que o pai é draco. Você é mó tranqueira, rapaz. Olha o grauzão, ó. O pai é draco, filho. É, mas vamos aí, viado. Pô, ajudou na missão de editar aquele vídeo lá? Fazendo favor? Demorou, mas primeiro eu vou tomar um banho, mano. Ah, você é fogo, hein, mano? Mas é isso, rapaziada. Vou editar um videozão do canal aqui. Vou gravar aqui, mano. E depois eu volto aí com vocês, fechou? Vou fazer as correrias aqui, mano. É nóis. Bom, rapaziada. Voltei aqui com vocês. E, mano, estamos dando aquele tratinho aqui no Xerrão. Porque agora nós vamos encostar lá na Lola, né? Daquele salve na gata. E vamos dar aquele grauzinho, né? Deixa eu colocar a esponja aqui no chão, mano. E aí, Rick? Já limpou a sua aí? Ah, nem limpei, mano, na verdade. Mano, dá uma atenção. O cara tava na piscina, ó. Chamei ele rapidão. Olha o jeito que o cara vem, mano. Só salvinho, filho. Mano, que tipo de cueca é essa, mano? Oxi, cueca de... Não é cueca, não, mano. É tipo um... Ih, de shorts. O short pra nadar, tá ligado? Aham. Mas aí, você não vai encostar na Rua do Grau comigo lá, não, né? Ah, mano. Hoje eu não vou, não, mano. Vou ficar devendo essa. Fechou, mano. É isso. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Pode parar. É nóis. Depois eu encosta aí, mano. Rapidão. Cuidado aí, mano. Fechou, fechou. Vamos encostar lá agora, rapa. Na Rua do Grau. Na verdade, a gente vai encostar na Lula ali antes, né? Vamos ver se ela já chegou. Pelo jeitão. Tá mandando, mandando, hein? Chama no Grauzinho. Daquele jeitão. E, rapaziada, o mês tá finalizando, mano. Mas já já vai começar outro mês. E falta apenas 2 mil inscritos, rapa. Pra nós tá batendo nossa meta aí de 50 mil, rapa. Já já tá batendo 100, fechou? Pra nós tá realizando aqueles tão sonhados sonhos dos 100k, mano. Então, você quer fazer parte disso, mano? Se inscreve aí, ó. Não custa nada, rapa. Pô, ganha de graça, mano. Você vai tá fortalecendo muito então, fechou? Tô quase chegando aqui já, mano. É só descer a rua. É perto da mansão a casa dela, hein, mano. Já vou chegar subindo já daquele jeitão. Nossa, o pai dela tá logo em casa, mano. Vixe, olha ele aí, mano. Agora nem dá mais tempo de nada. Opa! A Lola tá em casa já? O que você quer aqui? Vim chamar a Lola pra dar uma volta. Não, ela não tá aqui hoje, não. Vai fazer um trabalho de escola. Ah, nem falou nada pra mim. Mas, de boa. Você tá tudo bem aí, mano? Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Conseguiu? Você tá do que aqui, menino? Tá, eu vim cá, moto, lá, que o senhor acabou prendendo, né? Até é engraçado. Você não sabia que o senhor ia tá aí, não. Mas, cara, não prende não, por favor, velho. Ninguém vai saber que eu tô aqui, ó, com você, pá. Conseguiu tirar ela, então? Consegui, a motinha tava certinha. Essa era de menor, né? Ah, entendi. Beleza, então pode ir embora já. E outra, chega aí, chega aí. Vamos conversar, cara. É Rambo, né, seu nome? Apelido, né? Apelido, né? Rambo. Apelido. Preciso saber do meu nome ainda não. Você deve ser bem bravo, né? Essa motinha aí é sua? É minha, é minha. Comprei esse dia aí. Mas então, aproveita até que você tá de moto, você tá de folga aí, né? Por aí, sei lá. Não, na verdade, né? Não, na verdade, hoje eu cheguei do trabalho mais cedo. Ah, tá. Então, eu queria meio que trocar um papo com você, dar uma puxada pro meu mundo aqui, né? Fazer acabar o seu preconceito um pouquinho aí, contra nós, tá ligado? Porque eu tô ligado, você tem um preconceito aí com quem impina e tal. Você topa aí na rua do grau ali comigo? Rapaz, você não tá falando isso não. Rapidinho, você vai na sua moto aí, ó. Pá. Você tá achando mesmo que eu gosto dessas coisas? Não, não sei se o senhor gosta, mas é pra acabar um pouco o seu preconceito, né? Você vê que o baguinho não tem nada de errado. Rapaz. Pera aí, só um minutinho aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Fechou, fechou. Aí, rapa, ó. Será que vai dar, mano? Vamos ver se ele vai aceitar, hein, rapa. Ô, 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 menino. É o seguinte. Vamos logo aí, vamos logo aí, porque minha mulher não pode ficar sabendo disso não, hein. Não, beleza, beleza. Vamos aí rapidinho, só me segue, beleza? Beleza. Nossa, rapa, eu não acredito que ele aceitou, mano. Vamos aí, vamos aí. Ó o bichão, logo de Harley, rapa. Engraçado. Mas, rapaziada, como é um pouco longe agora aqui da rua do grau, fechou? Eu vou estar encostando lá, mano. E assim que eu estiver chegando lá perto, eu volto com vocês, fechou, família? É nóis. Aí, rapaziada, estamos chegando na rua do grau aqui já. Ó o bichão, vem acelerando tudão, hein, de Harley. Ó, louco e doido, rapa. Roupinha da polícia e tudo, mano. Entra aí, senhor, entra aí, ó. Nossa, que loucão, mano. Já vamos chegar destravando manobras, rapa, ó. Daquele jeitão, o velhão vai ficar como atacado. Costa aí, senhor, costa aí. Deixa a moça do senhor, né? Chega aí, deixa a moto parada aí. Muita na minha garupa aqui que eu vou te mostrar pra você como é que é. Não, beleza. Tem uns cachorros aqui perto aqui, cuidado em mim. É os cachorros do pessoal que mora aqui embaixo aqui, ó. Que não tem em casa, tá ligado? Chega aí, ó. Só segura em mim aí, viu? Menino, não faz isso, não. Não, relaxa. Segura em mim aí, mano. Rapaz. Toma. Segura, segura. Não pesa muito pra trás, senão daí cai, hein. Aí, ó. Menino, eu vou cair, menino. Não vai não. Ó, então, eu queria explicar pro senhor, ó. Isso aqui nós vem aqui, mano. Só pra... Só pra dar uma relaxada, tá ligado? Nós gostamos de passar um tempo, ó. Tipo assim, o bagulho... Nós costa aqui e fica treinando. Papo, um dia nós quer ficar, mano. Sem ficar caindo, tá ligado? Às vezes nós caio, mas nessa que nós caio, nós já aprendemos um bagulho novo, entendeu? Às vezes é o tempo do freio. E, mano, o bagulho... Tipo, eu tá ligado que muito policial aí tem preconceito. Então, você vê aqui, ó. Que nós curte e tal. Você curte moto também, mas grau você não curte, né? Não, eu não curto essas coisas, não. Eu já derrubei muita gente aí fazendo isso daí. Já matei também muita gente. Mas... Então, nós já fica empinando na rua por causa disso, tá ligado? Porque é meio perigoso também e tal. Mas aí que você me fala. Você muda a opinião? Você não muda? Ô, menino. Eu vou... Preciso pensar aí, sabe? Não vou confirmar com você. É, vou pensar no seu caso. Não... Eu sou muito fã não, sabe? Aham. Você não curte um grau, então? Não, não gosto dessas coisas, não. Ah, entendeu. Apesar de eu estar bem novo, né? Sabe? Sim, sim. Eu não gosto não, mas eu posso estar... Vai ser rapidão. Tá mudando de ideia aí, quem sabe. Fechou. Mas, mano, só de você ter tirado o seu tempo, eu cheguei aqui, ó. Só pra você ver onde é o nosso espaço, entendeu? Você vê que nós curte o bagulho aqui, não tem nada de errado, moto roubada, nada. Mas é isso, beleza? Depois já vamos voltar pra sua casa lá, então. Vou ser bem sincero pra você. Eu até que eu achei bem legal, assim, mas... Eu vou pensar no seu caso ainda, certo? Não, fechou, então. Beleza, seu tempo aí, mano. Também se não curtir, nada contra. É nóis, beleza? Vou te prometer nada, hein. Fechou. Rapaziada, esse foi o videozão, mano. Se você gostou, deixa o likezão pra tá fortalecendo. Passa no canal do parceiro Rick que tá aí na descrição, fechou, mano? Não tá ajudando o parceiro bater 20k aí, mano? E tamo juntão, rapa. É nóis, valeu, falou, tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho